E aí rapaziada, firmeza, telinho na área, hoje eu tô trazendo um pouco sobre Forza. Eu sou um pouco suspeito de falar desse jogo, porque pra mim esse jogo no Xbox ele é o top, animal, muito, muito louco. Jogo o BF, jogo ele, jogo vários jogos aí, mas hoje a gente vai falar o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aí como eu fiz o emblema da Razer, aquelas cobrinhas, dá um trampo danado de fazer, apesar que esse eu fiz bem rápido, não demorei muito. E trouxe algumas pinturas que eu tenho aqui no Forza 5, não são várias, né, a arte, a primeira arte que eu fiz aqui foi o logo da Razer. E eu tô trazendo também algumas pinturas que eu tenho do Forza 3, aliás do Forza 4, perdão. E no final desse vídeo, rapaziada, eu tenho uma surpresinha, eu vou fazer uma promoção aí, tá certo? Vale bastante a pena aí acompanhar o vídeo, porque tem bastante coisa legal, ainda no final eu larguei uma pinturinha, que na minha opinião é a minha obra de arte extrema, que tá no meu Bugatti. Então galera, acompanha aí, espero que vocês gostem, tá? Se você joga um Forza, acompanha aí que vai ter a surpresa no final. Beleza galera, bom vídeo aí, vale a pena seguir até o final. Valeu rapaziada! Beleza galera, bom vídeo aí, vale a pena seguir até o final. Beleza galera, bom vídeo aí. Beleza galera, bom vídeo aí, vale a pena seguir até o final. Beleza galera, bom vídeo aí, vale a pena seguir. Beleza galera, bom vídeo aí, vale a pena seguir. Beleza galera, bom vídeo aí, vale a pena seguir. Beleza galera, bom vídeo aí, vale a pena seguir. Beleza galera, bom vídeo aí, vale a pena seguir. Beleza galera, bom vídeo aí, vale a pena seguir. Beleza galera, bom vídeo aí, vale a pena seguir. Beleza galera, bom vídeo aí. Beleza galera, bom vídeo aí, vale a pena seguir. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto